Olá crianças, meu nome é Atiago Alvoa, estamos aqui com uma companhia da nossa série do rumo aos 7 anos e dias de espetáculo de férias. Ficamos aqui, a gente rebaixou o vídeo, fez a parte que, de novo, aquela missão no começo, que já foi a liderança, que eu acho vizinha, mas você é tudo, então não confia não. Esse jogo é muito personal, que era de cabelo, tudo, são ok jockey, aqui tem que lutear, então como você já está aqui, vamos botar você para jogo. Já que você é mais herói, vamos te dar um âmbito. Vamos, vamos, eu vou libertar, vai, 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 terei mais, vamos aqui? Estou觀ando. É claro que você acha carne. Um, vai, perdão. Ah, não, 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 não. E aí? Tem que ficar com isso, mas não é? Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. vale? outra é... o o o não era só mas o no é o o você não 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 nós E agora vai passar aqui da WAP E acho que vai passar até Produções a mil aqui Não sei se o terceiro é esse aqui não está um rabo Mas, olha só Vai demorar um pouquinho a produção dela Cadê o meu arrebatado Que eu vou colocar ali ó Munição Então Vamos ver Vou pegar aqui depois Então Seu pai só acha um peito que está passando aí Não sei Tem algum stank naquele E Tem alguma coisa que dá pra ficar Vamos lá get um 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 Eu vou lidar Oh Eu acho que vou lá, eu ainda não Olha, eu quero ir me ver Ele está chegando, galera. Agora ele vai pegar ele. Olha aí, tá? E aí sai, cara me quem mais, cara Eu vou coxar aqui, but Now, não me preocupo, mas eu peguei Nada, enta Remédio, sempre tem ali né, quando aparece aquilo ali aparece remédio em tempo pra gente Aqui, 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 aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ah, churro aqui Vamo parar de tirar um momento desejo aqui, tava olhando pra outras coisas aqui, então, relevo Cadê o meu ponto? Vou ter até aqui na área, ó, até a fecha Vou ter que deixar aquele ponto pra onde? Acredito que eu tô prendo aqui, aqui tem uma espécie Boring, que uma costura de tempo Ok Acho que tem um pouco Acho que tem um pouco Acho que vou É bom? É, mas é o melhor do que o saco de lanche. É, é o caralho. Vamos ver se é perto. O cara segura. O cara segura, seu palmo encarar. Eu vou falar, e aí, eu roubo. Que dá, que será esse aqui? Preciso pegar esse aqui. Vamos lá, o parque aqui. E, ó, pronto. Ah, 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 materiais. Antes, se eu tivesse, porque a gente não tinha necessidade, não tem. Imagina, apenas combustível. Remunição, outro com um. Quatrocento e pouco combustível, outro com um. Nível, alguma coisa, setecentos. Aqui, material, material, setecentos. E vai aqui, vai pra doido. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ok. Vou colocar o superior. Aqui, o que se não pudesse. Aí, vamos lá. Ah, cadê que o valor? Estão de nada, esse cara tem 500 pontos, ó. Quatro dessa que vai. Suco, né? É, quatro, quatro. Pode estar faltando um vítima de luxo aqui na mão. Passa um minuto aqui. Tô vendo isso aí, então eu entendo que tem 500 de dinheiro pra gastar de coisa. Tem uma coisa bacana que poderia ficar dele. Aqui, 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 isso aqui, isso aqui é ponto. Isso aqui é ponto. Isso aqui. Pega ele e joga lá também, ó. Onde pode? Não, mas eu não sei ficar. Tá explodindo aqui. Não sei qual. Mas deve ter passado. Perfeito. Olha lá. Ah, passou mesmo. Por isso que ele não fugiu. Por isso que ele tem uma batida. Deve ter passado. Não sei, é isso aí, tem pra gente. Mas deve ter passado um grupo aqui. Eu deixo um paciente pra vocês. E essa peça de uma batida. Tem um paciente aqui pra vocês. E você vai ficar de uma batida que está bem. Não sei. Tá com isso não sei, não sei. o 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